E toda vez que eu vou lá, eu sempre dou uma olhadinha no quarto canto da cruzamento Visconde com 24 de Maio. Onde tem rebaixamento da guia, é só na rua 24 de Maio, onde termina imóvel do Unify. Na frente, onde tem barco, tem pedra desta altura, o guia, atravessando Visconde, mesma coisa. Mas na 24 de Maio, mas no outro lado da Visconde, também não. Das quatro esquinas, só tem um lugar que é rebaixado. Será que não tem alunos acadêmicos cadeirantes? Eu já fiz muitas vivências nessa esquina, com alunos da faca. E sempre fica aquela situação, o cara desce, entra na rua e depois não tem como sair da rua. Não tem mesmo. Não tem como sair da rua. Nós temos alunos cadeirantes. Armadilhas. São armadilhas. E o Carlos tem que ir lá levar, porque sozinho ele jamais consegue. Ele vai pela calçada, disputando espaço com o ônibus. E por fim, gente, lembrando o seguinte, o que nós estamos lutando não é por pessoas com deficiência. Você não lembra, mas você já andou no dispositivo de rodas. Ou você nunca foi neném. Você nunca teve que empurrar um filho num dispositivo de rodas, num carrinho de neném? Você, assim como eu, muitas pessoas já sofreram acidentes, já tiveram que usar dispositivos de rodas, cadeiras de rodas. Eu já tive um filho nessa condição, com uma infecção na coluna. E você, se Deus quiser, vai ficar idoso. Ou você não pretende ficar idoso? E você vai, vai, acha que você vai andar lépide faceiro o resto da vida? Eu já sinto hoje, ainda mais potencializado pelas quase 50 fraturas que eu tenho no corpo, eu já sinto essa dificuldade. Só na perna esquerda são 45 fraturas. Mais 5 costelas, escápula, clavícula. Eu fui remontado. Em um acidente de moto. Até por falar nisso, gente, o Ministério da Saúde, e nem o governo, e ninguém adverte, mas moto faz mal à saúde. Vocês não imaginam o prejuízo social e econômico que esses veículos representam no Brasil inteiro. Em São Paulo, é duas, quase duas mortes por dia em acidentes de moto. E Curitiba já está beirando isso. E o DPVAT está pagando 70% a mais sobre motos do que sobre automotos. Se você for lá no Saragubicek, em Brasília, 70, 80% dos atendimentos são decorrentes de acidentes de moto. Então, gente, onde é que fica esse custo social e econômico? Será que os impostos dessas indústrias justificam todo esse retorno, todo esse passivo que nós estamos deixando para o nosso sistema de saúde? Eu, graças a Deus, sobrevivi. Mas quantos não sobreviveram? Quantos ficaram amputados? Quantos que quebraram o pescoço e ficaram dando trabalho para a família o resto da vida? Lesão medular, como o nosso amigo Rick Villar, foi morto. E muitos deles eram esteios de família. Muitos desses acidentados eram esteios de família. Se eles parassem para pensar um pouco, porque todo o universo americano nosso, cada dólar investido em prevenção é 5, 10 em retorno de economia. Eduardo Steinfeld, o arquiteto americano que fez esse estudo. Então, eles não pensam, eles vão deixando rotar e vai caminhando para o caos, e estamos administrando o caos, e vamos atrás. Não para. É que nem outro absurdo nesse país, que eu fico indignado, e eu falo como ex-fumante. Será que os impostos que a indústria tabagista recolhe para o governo, cobre o custo do tratamento das doenças decorrentes do tabagismo? É uma desgrama. Quando eu estava com o meu cachimbo, tinha visto que eu não conseguia trocar o cachimbo. E você consegue? Uma fumada, um trocador ou outro, repetindo o mesmo. E não tinha outro por perto, eu usava, ele esquentava, sentia queimar minha alíngua, minha boca, e não queria saber. A minha sogra, uma pessoa com 80 anos, eu não vou entregar o nome dela aqui, mas é um absurdo, gente. Os meus filhos contando, agora parece que ela parou de fumar, mas até pouco tempo atrás, ela estava com uma bombinha de asma numa mão e um cigarro na outra. Era uma tragada e uma bombada. E dois prazeres, dois prazeres. É assim, gente. O pior, gente, é que os psicólogos... Prazer de mau gosto. Os psicólogos já provaram que é uma das drogas mais difíceis de você largar. É pior do que o alco, é pior do que maconha, é pior do que cocaína, que são 4 mil substâncias químicas que estão ali dentro do tubinho. O que menos tem ali é nicotina e alcatrão. E mais 3.998 elementos químicos, 500. Então, gente, por favor, tenha amor à sua vida, é uma só. Vamos lá, segundo ponto.